Oi mãe, aqui é o meu quarto e aqui na janela eu vou mostrar para tu como que é a neve caindo. Já começou e está nevando bastante. Aqui no quarto nós temos esses aquecedores, então mantém o quarto quente em uma temperatura boa. Mas lá fora, por exemplo, está nevando ali. Então, é, é, aqui os instrumentos, as coisas aqui. Lá fora, está bem frio lá. Deve estar em torno de uns 10 graus abaixo de zero. Ali, a parte de cima é onde ficam os estudantes. E ali, a parte de baixo, que tem o subsolo ali, é onde fica o ginásio. Aí, esse daí é a nave. Os telhados estão todos brancos de nave. E, é. Essa parte que está branca, na verdade, é verde. Que, às vezes, nós jogamos futebol ali, ou temos algumas atividades. Mas, agora, como se vê, é um pouco difícil. Fazer isso. A parte de fundo, as árvores, as folhas que caem, foram todas, dando espaço agora a essa nave. E assim é. Aqui, voltando à parte de frente da escola. De frente não, é em frente em inglês. A parte de frente da escola. E vamos lá. Vamos dar uma olhada. Da última vez, quando estava só começando um pouco da neve, agora já é bastante forte. Acho que, em alguns dias, a gente, ou amanhã, de manhã, vou fazer um boneco de neve ali, para tu ver. É. Essa é a ideia. Ok. Ali, é a árvore de fronte. Aquela ali é uma árvore de natal, que nós temos em frente aqui, a escola. É, essa é a neve. Agora, acho que fica por esse tempo aqui. Ali, o carro, como é que está, já. Então, deve ficar por esse tempo aqui, até abril, maio. Então, tem muitos meses aqui, que vai ficar nevando sempre. Né? É. É isso, então. Manda um abraço a todo mundo aí, na casa aí. É, um forte abraço. A gente se vê.